E aqui estamos nós na cidade aconchegante de Poço Fundo. Poço Fundo é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Aqui mora um querido primo chamado Toninho com a sua querida esposa Rosinha. E nós íamos fazer uma visita para eles nessa pequena cidade. Fundada em 2 de abril de 1870 no dia de São Francisco de Paula. Muito interessante, não é não? Agora veja, Poço Fundo era nome do bairro rural onde era produzido há muitas décadas o afamado Fumo Poço Fundo, que foi durante muitos anos a principal matriz econômica do município. Eu conheci essa cidade numa viagem que estava fazendo de volta para casa. Também conhecida por Gimirim, que em tupi significa Machado Pequeno. É gente, um lugar muito agradável. Em 12 de 12 de 1953, pela lei estadual de 1903, promulgada pelo governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, passou a se chamar Poço Fundo. Poço Fundo é conhecido na região como o capital do fumo. Por quê? Pela excelente qualidade do produto que eles fabricam aqui. Eu estive dando uma olhada, juntamente com a Madalena, nos lugares onde eles secam as folhas do fumo, eu achei muito interessante. E aí eu decidi com ela, assim que possível, voltar e fazer uma matéria desses produtores de fumo. Então eu vou me aprofundar mais, vou conversar com o meu primo para saber onde eu posso ir fazer essa matéria. E achei muito interessante o produto. Essa aqui é a igreja de São Francisco de Paulo, gente. Que aqui é a matriz, certo? Agora o drone está subindo a partir da frente dela, como vocês estão vendo aí. A igreja foi construída em 1936 e agora, no ano de 2024, ela foi totalmente restaurada. E até onde o meu primo havia conversado comigo, foi feita uma análise muito profunda do passado dessa igreja para eles chegarem na cor externa dessa igreja e depois de um bom tempo, de discussões entre pessoas especializadas, eles chegaram no acordo que era essa cor que deveria ser colocada nas paredes desse templo. Então eu resolvi pegar o drone e subir para registrar para vocês do alto a beleza desse pequeno lugar. Eu vou ser bem franco. Desde o dia que eu conheci Poço Fundo, através de uma viagem que estava fazendo, regressando para a minha casa, que eu me apaixonei pela cidade. E foi interessante que eu estava voltando para casa, vindo de uma cidade chamada Conceição da Aparecida, Minas Gerais também. Resolvi ir até Alfenas para conhecer a cidade de Alfenas, que eu até então não conhecia. Na época, o prefeito de Alfenas é um amigo meu, muito querido, que trabalhou comigo quando eu trabalhava no serviço público na cidade de Limeira. O nome dele é Luizinho. E aí eu falei, eu vou dar uma chegada lá, Madalena, vamos dar uma volta por Alfenas. e depois resolvi descer por um asfalto que eu vi numa placa que passava numa localidade chamada Machado. E como nós estávamos andando, como a gente gosta de fazer, vai andando assim, sem um determinado endereço, a gente vai sempre conhecendo novas localidades, mas eu me lembrei e falei para ela, se não me foge a memória, eu tenho um primo que eu não vejo há muitos anos e que mora em Poço Fundo, Minas Gerais. E acabei de ver uma placa ali atrás. Ela falou assim, nome estranho, né? Poço Fundo. Aí nós nos lembramos, sabe de quê? Daquela cidade que tem no sul, chamado Passo Fundo. E aí ficamos falando sobre Passo Fundo, sobre Poço Fundo. Vai daí, que ao chegar na cidade, depois de andar ali em torno de uma hora, eu fui até um poço de gasolina e perguntei para o frentista, por um acaso, vocês conhecem aqui a cidade de Poço Fundo, uma pessoa chamada Toninho, eu falei, ele é meu primo e eu tenho a liberdade de chamá-lo de Toninho Preto. Ele falou assim, ele é radialista? Eu falei, pelo menos que eu saiba, era jornalista. Ele disse, olha, não é só jornalista, não. Ele é radialista também. E aí, eu falei, como eu posso encontrá-lo? O jovem disse assim, vá até ali na Secretaria de Saúde, que eles têm todas as informações a respeito do Toninho. Cheguei lá na Secretaria de Saúde, fui muito bem recebido. Aliás, todas as vezes que eu cheguei a algum lugar, pela graça de Deus, eu sou muito bem recebido, juntamente com Madalena. Mas eu percebo que Minas Gerais tem um quê que eu não sei explicar. que a gente se sente tão bem como se nós tivéssemos nascido no Estado. É porque a minha família e a família de Madalena vieram de Minas Gerais para a região onde nós nascemos. Nós somos nascidos em Presidente Prudente. Mas daí que eu cheguei lá, a moça falou assim, poxa, que surpresa que o Toninho vai ter quando eu descobri que tem um primo dele procurando ele aqui. Eu disse, você pode, por gentileza, então, me dar o endereço? Ela disse para mim com prazer. Me deu o endereço e eu falei, agora eu vou procurar o meu primo. E é nessa direção aí que o drone vai agora que fica o estúdio da rádio onde o meu primo na época trabalhava. Hoje eu não sei porque, como diz o outro, eu não espiculei se ele está ainda trabalhando lá de radialista. Mas, eu sei que ele ainda é jornalista, presta serviço para a prefeitura municipal da cidade. E aí nós fomos subindo aquela avenida à esquerda que vocês podem observar através de árvores à esquerda aí. Vai até no hospital da cidade chamado Jimirim. Quando eu cheguei no hospital, eu parei o carro, desci e fui procurar saber onde que era a rádio que não estava tão longe. Por incrível que pareça, mais um pouquinho que eu andasse, uns 200 metros, eu creio, eu teria encontrado sozinho a rádio. mas foi bom. Perguntei, pessoal muito gentil, me disse o seguinte, olha, está vendo aquela construção assim, tal, tal, preto, pá, cheguei lá, ele não estava, olha só, ele não estava. Está vendo essa rua aí embaixo? Subindo à direita aí, ó. Agora eu vou pegar o drone e vou fazer uma volta para a esquerda para mostrar uma outra igrejinha que está ao lado do hospital de Mirim. Bom, fui até a rádio, ele não estava, mas uma jovem atendente me deu o endereço dele, da casa dele, disse, olha, ele está em casa hoje, já fez um programa de rádio e aí eu falei para a minha esposa, vamos lá fazer uma surpresa para ele. Estou descendo o drone aí ao lado dessa igreja católica esquerda, a outra construção ao lado esquerdo da igrejinha aí é o hospital. Muito bem. Daí eu desci com o carro com muito cuidado porque tem lugares aqui que não é asfaltado, são aquelas pedras paralelepípedo, né? Olha aí a igrejinha que eu falei e o hospital à direita. Aí eu cheguei na avenida que ele mora só que a moça acho que de tanta alegria que ela ficou que ela ligou para ele e disse que eu estava descendo para a casa dele. Bom, não estragou a surpresa não porque ele nunca imaginava que eu e Madalena estivéssemos passando ali naquele lugar. e foi uma estadia maravilhosa me lembro que matamos a saudade conversamos muito e como diz o brasileiro queimamos uma carninha e passei me parece que três dias com ele. Gente, eu gostei demais de Poço Fundo. Madalena também gostou muito. Ah, sim, uma observação. Foi o Toninho que é meu primo que me apresentou a Madalena quando ela tinha 17 anos e meio porque a última vez que eu tive contato com a Madalena ela estudava na escola e eu tive que me mudar para continuar estudando me profissionalizando em outra cidade e fiquei dez anos sem vê-la dez anos e meio sem encontrar com a Madalena. Quando eu voltei já formado já e já com emprego e tudo mais eu reencontrei a Madalena. Aliás, eu dei um fora aqui agora. Quando eu voltei eu estava desempregado. Eu havia saído de um emprego que eu trabalhava no Senac na cidade de Águas de São Pedro e aí eu fiquei desempregado. Tanto que a nossa primeira conversa foi interessante porque eu pensava assim não me peça nem uma bala, moça. Se tu me pedir uma bala eu não tenho para te dar. uma época um pouco difícil para nós porque a gente desempregado não precisa nem falar, né? Eu sei que estou falando com pessoas maduras e sabe muito bem o que é ficar desempregado. E voltamos a conversar e aí Deus preparou tudo e a gente começou a namorar. Estamos juntos já há 39 anos. Muito bem, passando outra vez por sobre a catedral estou descendo agora deixa eu dar uma voltinha aqui peraí aí embaixo tem um campo de futebol e aqui tem a praça isso eu quero mostrar uma pracinha na frente da igreja essa praça aí é um ponto muito bom para as pessoas se encontrar conversar trocar uma ideia passar um tempo muito bom principalmente no calor à noite e agora eu pedi o drone subir mais um pouco ele e agora vocês vão observar lá embaixo uma outra igreja uma outra igreja católica meu primo mora ali próximo daquela igreja católica lá é lá que ele vive com a Rosinha e que aliás ele me deu uma excelente prima que pessoa maravilhosa maravilhosa que é a minha prima lá na frente é o portal da cidade eu estou em direção a ele é a entrada da cidade e agora eu vou virar para a esquerda que eu vou mostrar o seguinte ele está tendo uma festa hoje o pessoal das motos vão se reunir e vai ficar o povo ali curtindo rock por três dias e estou próximo desse local então eu vou levar vocês ali para vocês terem uma ideia esse riozinho eu não conheço o nome não vou ficar devendo muito bem vamos continuar eu estou um pouco alto gente para que a imagem da cidade fique melhor se eu voar mais baixo não pego muito detalhes não então voando nessa altura aqui dá para pegar mais detalhes e quem estiver assistindo o vídeo e se o drone estiver passando por sobre a sua casa coloca nos comentários eu vou ficar grato a igreja à esquerda aquele ginásio de esporte também eu vou seguir por esse asfalto aqui e ali na frente quando está indo aquele carro branco seguindo aquele carro branco lá bem ali na frente se vocês olharem tem uma entradinha para a direita e ali é onde está acontecendo a festa com as motos para quem gosta de motos é um prato cheio e eu estou próximo de onde eu estou eu consigo ver o pessoal ali com as motos e parece que teve há dias atrás uma festa do peão nesse mesmo local que agora está sendo preparado para ser um local de eventos daqui da cidade olha os carros aí como vocês podem ver foi fechado com tapumes onde os motos que eles vão se reunir vou virar para a direita para vocês verem debaixo desses todos brancos aí exatamente aí eles estão reunidos aí embaixo tem desde moto pequena até moto potente mesmo mais de mil cilindradas eles estão chegando no local de eventos de poço fundo e meu primo inclusive vai cobrir essa festa trabalhando fazendo não só a reportagem a divulgação do evento como as fotos também vai ficar por conta dele e Maritaca que passa quase batendo no drone muito bem agora eu vou retornar para as Maritaca agora eu vou retornar vou finalizar a gravação desejo que vocês possam gostar desse simples humilde vídeo e apenas uma recordação da minha passagem com a Madalena mais uma vez sobre essa abençoada cidade ou melhor na cidade na cidade de maneira que fica aqui o nosso carinho inscreva-se no canal comente compartilhe dê o seu like e até o próximo vídeo e aí Obrigado.